vou ensinar aqui umas dicas para suas pimenteiras ficarem assim gente com muita pimenta mesmo, olha aí como é que está aqui para baixo ai netinho tu não tira, eu tiro demais gente pimenta aqui inclusive tem até um vídeo aí que eu tirei duas bacias cheias de pimenta tirei daqui, tirei de outros pés ali mas é porque é muita pimenta e eu vou passar aqui para você o que você deve fazer para sua pimenteira encher assim ela está saindo uma carga e aqui do outro lado já está florindo para pegar outra carga novamente, olha aí como é que está aqui por baixo gente olha, por todo canto muita pimenta primeira dica que você vai fazer gente pega sua pimenta, você nunca deva regar folha dela ah netinho, mas choveu, a chuva é diferente de você vir com a água e sacudir aqui em cima você rebola a água aqui em cima, vai dar colchonilha, vai dar pulgão vai dar uma ruma de doença na sua planta você vai regar só o tronco dela, pode botar só no tronco um adubo, bom que eu uso sempre aqui gente é canela, pega três dentes de alho, uma colher de canela pica bem, deixa descansar umas três horas rega o tronco dela e pode botar um pouco em um burrifador e a tardezinha você burrifar aqui, que isso vai evitar as pragas e vai deixar ela assim ó, pegando uma carga gigante você fazendo isso aí passo a passo, sua pimenteira vai explodir de tanta pimenta então gostou aí, compartilha e me segue pra mais vídeos